E aí, família, mano? Beleza, velho? Como é que tá trazendo mais um vídeo pra vocês? Galeria, família, mais um vídeo aqui no canal trazendo um novo Pokétibia Mobile, o IPC pra vocês, mano. O game se chama Poké Darkness, é um novo game aí que tem Shine, Alola, Boss, Mega, tem muita coisa, né, mano? Os sistemas do game compõem sistema de Market System, tem novos iniciais, vamos dar uma olhada quais são esses pokémons novos iniciais aí, beleza? Tem sistema de ITM, mano, barra a loot all pra pegar todos os loots, né, nós vamos ativar. Tem stack de itens de até 10 mil itens, mano, caraca, é muito item. Dito, Shine, dito. Helps, a 30 é 11. Tem a Tower, pra você farmar ponta e trocar por fragmentos de Mega. Tem o Helps de Device, mano, que é muito importante mesmo, o Helps de Device, né, que você aumenta e coloca mais Helps no seu pokémon. Tem sistema de profissão, que nós vamos escolher já já. Dimência no zone, né, mano? Cassino, caçada, tem o Game Pass, tem a main 1 e a main 2, né, as quests mains. Tem as clones 1, 2, 3, sistema de reset pra ficar mais forte e receber recompensas. E o sistema de comprar Ultra Ball e Revive em qualquer local que você esteja. Ou seja, exclamação Bui UB, exclamação Bui Revive pra você comprar essas coisas em qualquer local que você esteja. O game é novo, tá, mano? Né, eu não sei mais ou menos quanto tempo ele tem on aí, tá? Mas tá bem da hora, eu acho que o game tem mais ou menos aí que é 2 semanas, 3 semanas, mano. Quase um mês, né, mas é novo mesmo, tá bom? É, bem de boa o game, é tudo mediano, mediano pra fácil, tá, guys? Eu vou dar uma conhecida nesse jogo. Lembrando que ele tem mobile e tem PC, tá? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, já deixe seu like, comenta e compartilha. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Vamos bater essas metas de 11 mil inscritos que tá bem perto, guys. Na moral, mano, não percam minhas lives, twitch.tv barra coiaquinho, né, velhinho? Enfim, todo dia tem vídeo aqui no canal, como vocês sabem, beleza? Todo dia, 7 e meia da noite, tem vídeo que às vezes é 12 horas da tarde, né, ali, na manhã, beleza? Então, fiquem aí com o vídeo, bora lá, né, velho? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar meu outfit, né, mano? Pelo amor de Deus, vamos ver se tem a do Obese. Não tem, só tem essas três, né? Pô, a do Obese é a mais da hora, mano. O Ricker, né? Ok, vamos assim mesmo. Aí, clica no baú, nós ganha esse card, ganha essas Ultra Ball. Então já vamos falar que eu sou ser engenheiro mesmo, mano. Engenheiro, eu quero ver os iniciais que tem, mano. Pagar. Pronto, pagamos aí o card. Agora vamos falar com o nosso querido professor. É, sim, queria, mano. Aí aqui ele tá dizendo que... Caraca, tem mesmo, mano, olha lá. Ô, louco, guys, essa base aqui eu acho que é uma base Master X, né, mano? Não sei, provavelmente sim, né? É, aquela base do Poké Cross, né, velho? Aquela base, realmente, eu acho que é. Vamos ver dentro do game, beleza? Mas tá aí, cara. Tem Charmanda, esse da Quilt, Orchic, Fennec e Leafen, né? Aí tem Squirt, eu vou dar uma de Kip, Froak e Poplio. Bulbasaur, Chikorita, Trico, Chespin e Rowlet, mano. Que da hora, velho. Eu sei que o Sindacril sempre é o melhor inicial disso, né, mano? Eu gosto sempre de pegar, no caso, um Pokémon de fogo de inicial. Então eu vou de Leafen, tá, mano? Vou de Leafen mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele aparece aqui na Poké Bar. Ó, bem bonitinho aqui a Poké Bar pra vocês. Aqui as habilidades, né? Dele e tals. E realmente é uma base aí que muitas já conhecem. Ela tá bem lisa, pelo que eu tô vendo, hein, mano? Tá bem bonitinho aqui. Tem o sistema de pés, o sistema de Pokédex aqui. Ó, vamos dar Pokédex nele. Tá aqui, diz o que é que precisa pra evoluir, né? Aqui é pra Tora Cat. No caso, é nível 40, beleza? Ó, aí tem Pokédex. Ou tem o Emerald Shop. Vamos dar uma olhadinha nas coisas que tem aqui. Tem alguns Outfits, alguns Addams para Pokémon, beleza? Tem algumas cores de clã. Né, mano? Tem um Diamond Shop. Eu não sei qual dos dois, que eu acho que é a mesma coisa, né? Ó, e tem aqui, tá aqui o Deaths, como eu mostrei pra vocês, né? O All Charming, esse daqui deve ser bem quebrado. Já que tem Boss, tem Mega, tem Shiny, né? Mano, tem Alola. Não sei como pode vir o Pokémon de Alola, né? Mas tem também, beleza? Então tem bastante coisa aqui que vocês podem estar vendo aqui, né, velho? Tem uma galera jogando aí, como vocês estão vendo, o Torresmo, mano. Torresmo, o nick do cara é Torresmo. Ó, e Poké Darkness, né? Leva muito a sério realmente o nome dele aqui, ó. Como vocês estão vendo. Bem bonito a ambientação de Safran, né? Provavelmente Lavender deve ter uma ambientação bonita dessa, que é um baú, mano. Ah, leva 80, né? Beleza, então. Nem queria mesmo. Bom, então não sei o que fazer, né, mano? Deixa eu upar. O game não tem que correr, né, velho? Infelizmente, então... Você vai ter que andar nessa lerdeza aqui por um tempo. Depois de um nível aí, você vai ficando mais rápido, né? Vai que tem alguma quest e tal, sei lá, né, mano? Vai que tem quest de... Uma bike, tá ligado? Ou alguma botinha, beleza? Então jogar bem da hora. Recomendo a todo mundo estar vindo e jogar, né? Se vocês quiserem mais vídeos, comentem aí embaixo, beleza, mano? Mas você pode estar fazendo aqui uns vídeos do game bem da hora, quiser live também. Que eu acho que o jogo é bem interessante mesmo, tá, mano? Pra estar trazendo esses conteúdos. Então vamos lá, né, cara? Vamos partir pra brincadeira. Vamos logo aqui. Barra ao... É... A loot, né? A loot ao... Pronto, ativamos. Coletando todos os loots, beleza? É... E tem exclamação Bui Revive, né, mano? Bui Revive. Mas eu não tenho dinheiro, né? Se não possui os itens necessários. Eu não tenho dinheiro, então não tem como, né, velho? Eu tô zerado de dinheirinho aqui. Deixa eu adicionar aqui um atalho, mano. A D, D, R. Selecionar o objeto aqui. Pronto. Aí eu vou usar em mim mesmo. Será que dá certo usando em mim mesmo? Cadê? Não dá certo usando em mim mesmo, não dá certo não, mano. Então vamos aqui no hotkey de novo. E com crosshair, né? Então nós é daqui, toma e toma. Pronto, tá lá. Batendo Revive. Lembrando que o game, ele é sim batendo nesse Revive. Esses baús são baús de coisa, tá, gás? De... De... Das profissões, né, velho? Caraca, mano. Às vezes só falha e o Cabo não lembra das coisas. Leaf é bem bonitinho, né? Vocês estão vendo? É por hora, não precisa estar batendo Revive. Obviamente, capturar Odd, né, mano? Até porque Gloom, ele é bem forte aqui, tá? Gloom ou então o nosso querido Beloson, né? O Beloson, vai ao Plume, sei lá. Todos eles são bastante fortes. Por que eles são bastante fortes, né, cara? Porque são deuses, né, velho? Os Cabo deuses é assim mesmo. Né, tanto que é até bom você dar uma pescada. Eu acho que é uma das melhores formas de você upar. Inicialmente é pescando, tá ligado? Então, se vocês quiserem, vamos dar uma pescadinha aqui. É Ctrl Z, né, velho? Mas a gente tem que comprar algumas iscas, mas eu não tenho dinheiro. Então, não vou comprar isca nenhuma. Vamos pescar normal aqui, pescar uns Magikarp. É muito bom o up da pesca, tá, gás? Pô, mano, só acho o boneco meio lesmo, ó. Os caras estão upando aqui na pesca porque, como eu falei pra vocês, é muito bom, né? Um Odd, querendo ou não. Ele já faz o trabalho aí, querendo ou não, né? Inicialmente, até você dropar um Stone, até você fazer a Quest também. Provavelmente tem Crash de First Stone, né? Mas o bagulho aqui primeiro é apresentar o game pra vocês, beleza, mano? Ó, vamos ver se ele vai pescar. Ó, pescamos bastante Magikarp, tá lá, beleza? Ó, não é tão difícil matar os Magikarpzinhos. Ó, pesquei Shiny Magikarp. Eita, tem Shiny Taku também. Que isso? Que isso, irmão? Que isso? Ah, o cara roubou. Me deu KS. Ai, não, não deu KS não. Consegui. Mano, eu não vou pescar aqui do lado dele, não, velho. Na moral. Vou pescar do lado dele, não. Vou meter o pé daqui, velho. O cara já tá pescando tudo. O bicho vai pescar um Shiny já, leque. Loucura. Ai, mata isso daí, brother. Caraca, mano. Tá aí, é nível 21, né? Então, é recomendado você upar na pesca inicialmente, mas é bom você ter um Gloom, tá ligado? Sem Gloom você não vai clicar bastante, né, mano? Velho, não tem muito o que mostrar inicialmente, até porque eu sou uma lesma, tá bom? Queria muito você estar andando mais rápido, né? Deve ter quests, né? Deve ter quests, realmente, que... E o level vai estar te ajudando. Eu até tô me sentindo um pouco mais rápido do que eu tava inicialmente. Nem mudou de outra coisa, beleza? Eu acho que nesse portal aqui é o portal do Cassino, né, mano? Cassino! Ah, essas aqui são as quests de nível, né? Que vai subindo. Beleza, show. Né, o Steve. Informação, irmão. Informação. Alice me falou bem de você. E me ajudaram a me pesquisar essas células e eles estão tentando... Ixi. Não, meu querido, não tem isso aí, não. Vamos dar exclamação bug aqui, falar com a Nurse. Vamos ver pra onde leva esse segundo portal aqui, né? Dá uma conhecida nos portais, mano. O Ziraldo, se eu não me engano, ele compra Stone, ele não vende, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. É, ele compra Stone, ele não vende, ó. Ele compra as Stone que você dropa. Não é que não é tão difícil você dropar Stone, não, tá? Vamos subir aqui. Ah, aqui é o bagulho de Held, né, velho? Tá bom, tá. Né, o sistema de Brotherwood aqui também. Tudo bem, então. Tudo bem. Conheço, conheço. Conheço, é conhecido. Mas como é que eu volto aqui? Tô pisando aqui embaixo e já sou teleportado. Porque eu acho que eu não tenho mais exclamação bug liberado, não. Aí tem um sim. Tá lá, tá lá. Beleza, então, beleza. Cara, vamos conhecer os portais aqui, né? Pelo amor de Deus. Ó, o NPC Collector ali pra venda de Pokémon. Ixi, tem gente aqui. O que é isso? O que tá acontecendo? O que é isso aqui? O que é isso? O que tá acontecendo? Ó, o Delfox, guys. Caraca, tem muita gente aqui, mano. Oxô, dá pra querer que vocês existem esses bichos aqui. Será que esses bichos me dá... Me dá XP? Dá, ó. Nível 22. Ah. Delfox. Rowlet. Peraí, vamos aqui agora. Chespin. Que da hora, mano. Ó, o Froak. O Froak. O Charmander. Mano, isso aqui. Já vai isso aqui, velho. Tortique, né? Pronto, acabou. Fui pro nível 25. Ó, a Primarina, como é linda. Que coisa linda, né? A Primarina. É, mano. Eu acho que isso aqui é NPC mesmo, velho. Acho que não é não, ó. O Nick dos Caral. Deve ser, né? Se a mínima ideia. Eu acho que é NPC, ó. Né? Não são play, não. São NPC pra mostrar os pokémons, né, velho? Se você quer é tudo play. Então bora passar reto. Cara, eu vou descer lá embaixo, velho. Deixa eu ver se a quest é no mesmo canto que eu ainda sei. Eu sei que tem uma quest no esgoto, tá ligado? Né? Eu sei que tem uma quest no esgoto pra galera que gosta de jogar no esgoto. Tem uma quest aqui no esgoto, mano. Se não me engano. Beleza? Pra você tá fazendo ela. Né? É uma boa. É uma boa. Real. Ó, já tamo pegando aqui bastante coisa, mano. Ó, tem uma quest aqui no esgoto. Se eu não me engano é pro lado direito, né, mano? Vamos tentar fazer ela, então. Vamos tentar fazer ela. Só pra não ficar sem nada. Beleza? Mas é a primeira quest que você faz. É que você ganha... É... Um unboxing em pokémons aleatórios. Tomara que venha um Gloom, né? Melhor do que nós dropar Stone e ter um Gloozinho agora aqui inicialmente. Seria incrível. Bom, o ruim aqui. Eu preciso de nível 27, mano. 27 pra eu tá utilizando a habilidade de gente. Daí eu não tenho nível 27 ainda. Eu tô 28. Ou 26, mano. Esse é uma boa, tá ligado? Eu não vou gastar meus revives aqui também por hora. Mas 26 já é uma boa. Já é um nível bom. Só que, meu amigo, se eu não gastar revives, eu não mato ninguém. Tá ligado? Esse é o fato, ó. Se eu não gasto revives, eu não mato ninguém. Ó, matei mais um aqui. Esses bichos não vão me dar nível nunca, mano. Então eu vou passar a ré desses brothers aqui, beleza? Vamos botar o Leaf, hein? Ah, não pode ir correndo, né? Então pronto. Mata a Zubat. Esse bicho não me deu XP, cara. Eu só quero fazer minha quest. Sai do meio. Cara, o mesmo negócio é que meu boneco é muito lesma, pai. Meu Deus do céu. My Jesus. My Jesus. Toma. 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 Vou dropando tudo. Ah, lá no final vai ter Hatgate, né, mano? Pode dar Dex no Hatgate. Eu acho que eu upo daqui pra lá. É, galerinha. Vocês acham que é brincadeira, mano? Peguei nível 27. Matei uns Pokémon aqui. Eu nem vi Hatgate ainda. Acho que eu upo ele agora, né? Que ele fica aqui no final da quest. Se eu não me engano. Mas, pô. Liberia Flare e Blitz, tá ligado? Mano? Aqui já melhora 100% a gameplay inicialmente. Cara, eu tô curtindo o game. Realmente eu... Nossa, velho. Sei lá. Tá bem da hora mesmo o joguinho, mano. Tá bem da hora, né? Tá muito massa. Quero ver muito o que me espera aí no futuro do jogo, tá ligado? Vamos vendo, né? E vamos vendo aí juntos. Bonitos e beautifuls. Então, você já vem dar aquela gameplay. Me fala o que você achou, né? Olha aí, ó. Tá aí o Hatgate, mano. Olha o brabo. Olha o homem. Eita, pera, pera, pera. Não era pra morrer, não, brother. Não, mas vai ter mais. Mas vai ter mais. Caraca, o Leafen tá muito forte, hein, mano? Meu Zvive tá acabando. Mentira, tá não. Tá longe, mano. Aqui, ó. Não dá uma Poker X nesse Hatgate aqui. Eu quero pelo menos metade de um nível, pai. Aí, 28. Amor demais. Aí, ó. Você mata sozinho. Você é louco. Eita, meu Deus. Kai Shining que é mais forte que Pokémon normal, tá? Acho que vocês já perceberam, né, mano? Só não posso morrer. Ai. 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 Meu Deus do céu. Não, 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 não. Que isso? O homem virou sempre mais. Pera, 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 pera. O que foi isso, mano? Mano, o que foi? Ah, não. Não é moral, não. Com isso, eu vou encerrar esse vídeo. Não vou mais fazer essa questão. Desisti, desisti. Caraca, o Hatgate usou alguma habilidade que ele ficou igual a uma bala. Mano. Que isso, leque. É isso, né? Se for que vocês tenham curtido, mano, façam com amigos essa quest. Na moral, velho. Shine, o Hatgate é muito chato. Shine, no geral, são muito chato, né? Inicialmente, aí você não vai nem clicar direito. Tá bom? Se for que vocês tenham curtido o Poké Darks e o novo Poké Tibia vem jogar. Tá muito da hora, beleza? Tem Power Mobile, tem PC. Lembrando que o game tem a Lola, tem Mega, tem Boss e tem Shine, mano. Tá muito da hora mesmo a gameplay do jogo, tá? Diversos sistemas para você aproveitar. Tamo junto. Um abraço a vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou. E um real, valeu. Mãe.